No vídeo de hoje você vai descobrir qual é o melhor produto para lavar a roupa do seu bebê. Deixando a roupa limpinha e cheirosinha sem que o seu bebê fique com alergias por conta do produto. Então a gente vai conhecer os 7 melhores produtos para lavar a roupa de bebê. Que você precisa conhecer para evitar dores de cabeça. Mas antes, não esquece de deixar aquele like maroto que ajuda demais para o canal. E confere a suscrição aí embaixo. Conferiu a suscrição? Então bora conferir qual que é esses 7 melhores produtos para lavar a roupa de bebê que você vai adorar. A escolha de um bom sabão para lavar as roupas do seu bebê exige bastante atenção. E por isso é importante prestar atenção em alguns pontos que são muito importantes. Como versões testadas dermatologicamente e hiperalérgico. Além de ativos presentes no sabão, a fragrância e a quantidade. Mas calma que a gente já vai ter tudo isso daí resumido aqui embaixo. Para facilitar assim a sua vida. Então bora conferir qual que é o 7º produto da nossa lista aqui. O 7º sabão para bebê que eu separei para vocês é o sabão líquido para roupa de bebê. O Bios Green. Se você está procurando um sabão líquido para roupa de bebê. Essa versão da Bios Green é perfeita para você. Além disso, ela é feita com plantas, biodegradável e hipoalérgica. Tendo assim o uso bastante seguro. Além disso, tem uma fórmula suave. Ideal para limpar e remover manchas de forma leve. Com fórmula concentrada. Deixa o aroma delicado. Sendo não ficar as peças. E além disso, esse produto aqui é livre de essências e corantes. Sendo perfeita para o seu bebê. Além disso, ela vai proporcionar maciez para as suas roupas. E a embalagem desse sabão aqui. É uma embalagem de sabão líquido para bebê. Contendo 500ml. E ele vai render aí 10 lavagens. Ou um pouco mais. Dependendo da quantidade de roupa que você colocar. Se você estiver pensando em comprar esse sabão da Bios Green de 500ml. Você vai pagar apenas R$29,00 por esse lindo sabão. Para você aproveitar e lavar as roupas do seu bebê. Sem que ele fique com alergias com isso. E para facilitar ainda mais a sua vida. Eu vou deixar o link desse produto e dos outros. Seis todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Na ordem que aparece no vídeo. Então dessa maneira vai facilitar muito a sua vida. Combinado? O sexto sabão para a roupa do seu bebê é o Bioclube. Esse aqui é um sabão orgânico, vegano e biodegradável. A Bioclube é uma marca consistente. Sendo fabricante desse sabão para roupa de bebê. Com origem orgânica, vegano e biodegradável. A sua fórmula tem óleo de coco presente. Além disso, ela não é testada em animais. O que é um ótimo ponto positivo. Esse sabão aqui tem embalagem de 500ml. E além disso, ele é um sabão para roupa do bebê hipoalérgico. Evitando possíveis alergias para o seu bebê. Além disso, a fragrância dele é super suave e delicada. Essencial para os pequenos. Por isso, se você estiver buscando um bom sabão de roupa para o seu bebê. Essa daqui pode ser a melhor opção para você. E além disso, essa embalagem tem 500ml. O que vai render na média de 20 lavagens. Dependendo, é claro, da quantidade de roupa que você estiver pondo para lavar. E se você estiver pensando em comprar esse detergente líquido aqui nesse sabão de roupa Bioclube. Você vai pagar na faixa de R$ 33,00 por esse lindo produto. E também o link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo. O que do sabão é o sabão da Homo Líquido. Esse aqui é um sabão com pH balanceado, excelente para bebês. Essa é uma versão líquida de sabão para lavar roupa do seu bebê. Feito especialmente para roupas finas e delicadas. Sendo o ideal para a peça dos nossos pequenos bebês. Esse aqui é um sabão hipoalérgico para bebê. Avaliado por pediatras. Garantindo a segurança na hora da lavagem. E também ele é testado dermatologicamente. Além disso, esse sabão aqui conta com 900 ml. E a embalagem dele possui uma tampa condosador. O que ajuda a você usar a quantidade ideal do produto. Além disso, a sua fórmula age limpando sem agredir as fibras dos tecidos. Que vai fazer com que você tenha roupinhas que durem por muito mais tempo. E lógico, deixando aquelas roupinhas limpas, cheirosas e sem alergia para o seu bebê. Além disso, esse sabão aqui da Homo é imbatível na limpeza e ainda cuida do meio ambiente. E se você está pensando em comprar esse sabão. Você vai pagar apenas R$17,00 por esse lindo produto com 900 ml. E o link está aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar assim a sua vida. O quarto melhor produto para lavar roupa de bebê. Que a gente separou para você. É o Lava Roupas Hola Baby. Esse aqui é um sabão com muita delicadeza para as roupas do seu bebê. O Lava Roupa Hola é um dos produtos preferidos das mamães. Feito com extratos naturais de camomila e erva doce. Proporcionando um efeito calmante e uma fragrância leve. Além disso, ele é dermatologicamente testado. E esse é um dos produtos ideais para a Lava Roupa dos pequenos. Além disso, essa é uma embalagem de sabão de 1 litro. Sendo possível encontrar versões maiores até. Ou menores se caso você precisar. Ele é indicado para roupas finas e delicadas. E o Lava Roupa Hola preserva as peças para que elas possam ser usadas por muito mais tempo. Garantindo roupas macias, limpas e cheirosas para o seu bebê. Além disso, ele é indicado para peles delicadas. E tem um aroma delicioso. E se você estiver pensando em comprar esse Lava Roupas da Hola para o seu bebê. Você vai pagar apenas R$ 17. E além disso, ele conta com mais de 5.400 avaliações de clientes. E é um produto indicado aqui pelo site da Amazon. E é um produto 5 estrelas. E o link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Na quarta posição. Agora o terceiro melhor produto para lavar roupa do seu bebê. Que a gente separou para você. É o sabão líquido para lavar roupa da marca Mom Bijou. Esse aqui é um sabão hipoalérgico. Especialmente para bebê. Entre as principais marcas de sabão para lavar roupa do bebê. Temos a Mom Bijou. Que oferece um produto hipoalérgico. E dermatologicamente testado. Evitando assim que o seu bebê fique com alergias. Esse produto é feito com extrato de camomila. Com uma fragrância suave. Sendo ideal para você lavar roupa dos pequeninos. Sua forma é perfeita para uma lavagem eficiente. Mas sem prejudicar as fibras presentes no tecido. Esse sabão hiperalérgico de bebê. Promove limpeza sem causar alergia. Sendo indicado também para lavagem de roupas de crianças até maiores. Se você estiver pensando em comprar esse melhor sabão. Para lavar roupa dos seus pequeninos. Da marca Mom Bijou. Você vai pagar apenas R$ 15,00. Por esse produto com 500ml. E o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O segundo melhor sabão para lavar roupa dos pequeninos. Para lavar roupa do seu bebê. É o sabão Ariel. Esse aqui é um agradável sabão para lavar roupa de bebê. O sabão Ariel é uma das opções para quem busca um produto. Com cheirinho agradável. E ainda aquele produto excelente. Ele possui uma fragrância suave. Deixando as roupinhas delicadas do seu bebê. Ainda mais encantadoras. Sendo um sabão para bebê. Hipoalérgico e dermatologicamente testado. Além disso. Ele é um produto que não deixa alergia. E é muito seguro para lavagem de roupa. Com embalagem de 2 litros. Ele vai conseguir render várias lavagens para você. Sendo um sabão para lavar roupa do seu bebê. Com bom custo benefício. Além disso. Ele tem uma forma que é biodegradável. O que colabora para ajudar o meio ambiente. Por isso o sabão Ariel é recomendado pela Pampers. Sendo um dos melhores sabões para lavar roupa de bebê do mercado que você vai encontrar. E uma das coisas mais legais é que esse melhor sabão para lavar roupa da marca Ariel. Com 2 litros. Você vai pagar apenas R$ 26. Por esse lindo produto. Que conta com mais de 1.123 avaliações de clientes. E é um produto 5 estrelas. E lógico. Para facilitar ainda mais a sua vida. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Na segunda posição. Agora o top 1. O melhor sabão líquido para lavar roupa do seu bebê. Que você pode comprar. E não vai se arrepender. É o sabão líquido para lavar roupa do seu bebê. Da marca Vida Macia. Se você queria saber qual que é o melhor sabão para lavar roupa do seu bebê. O Lava Roupas Vida Macia. É o que você está procurando. Com fragrância suave. Ele consegue deixar aquele cheirinho agradável. Sem causar alergia. No seu bebê. Além disso. Ele é dermatologicamente testado. O que torna o uso do sabão Vida Macia. Apropriado para o seu bebê. Além disso. Ele conta com uma fórmula do seu sabão. Que consegue proporcionar maciez. Sem agredir as fibras. E além disso. O sabão para lavar roupa de bebê Vida Macia. Preserva as cores naturais do seu tecido. Fazendo com que as suas roupinhas. Durem muito mais tempo. Conservando as belezas da peça. Graças a sua forma balanceada. Então ele vai conseguir limpar. Deixar o cheirosinho. E ainda. Preservar todas as cores. Das suas roupinhas. Respeitando sempre a delicadeza da pele do seu bebê. E se você estiver pensando em. Um tratamento ainda mais completo. Para as roupinhas do seu bebê. Eu recomendo para você. Utilizar junto. O Tira Manchas. Também. Vida Macia. Um dos amaciantes. Mais recomendados. Que vai. Casar perfeitamente com esse produto. Além da cara. De manter a roupa. Do seu bebê. Sempre limpinho. Cheirosinho. E sem alergia. O Tira Manchas. Vai fazer com que você tire aquelas manchas. Quando ele está brincando ali. Ou se Carlos. Na hora que ele foi se alimentar. Teve uma mancha ali de comida. Você vai ficar com as roupas novinho em folha. E se você estiver pensando em comprar. Esse lava roupas líquido. Da vida macia. Com 500ml. Você vai pagar apenas 10 reais. Por esse lindo produto. Lembrando que ele é o top 1 aqui da nossa lista. É um produto 5 estrelas. E é indicado pelo site da Amos. Para facilitar ainda a sua vida. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Na primeira posição. E para facilitar ainda mais a sua vida. Carlos. Se você quer. Eu também vou deixar. Ou Tira Manchas. Vida Macia aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Para facilitar a sua vida. Dessa maneira. Você vai ter as roupinhas. Mais limpinhas. Cheirosinhas. E sem alergia. Que o seu bebê merece. E aí. Curtiu o nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe. Qual que é. O melhor produto para lavar a roupa do seu bebê. Aquele melhor produto. Que vai deixar as roupas do seu bebê. Limpinhas e cheirosinhas. Sem que o seu bebê fique com alergias. Por conta do sabão. Então se você. Gostou desse review aqui. Não se quer deixar aquele like. Maroto. E confere a sua inscrição aí embaixo. Caso seja a sua primeira vez por aqui. Seja muito bem vindo. Aqui no Mundo Fácil. A gente posta review. Toda semana. De 3 a 4 review por semana. Para você ficar ligadinho. Atenado. E comprar o melhor produto para você. E para a sua família. Ah. E se caso você. Subede alguém. Que está procurando o melhor produto. Para lavar a roupa do seu bebê. Compartilhe esse vídeo. Com essa pessoa. Tenho certeza. Que ela vai te agradecer demais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E te vejo no próximo review. E te vejo no próximo review.